A agenda da presidenta Dilma Rousseff não apresenta compromissos oficiais para esta sexta-feira. Os médicos estrangeiros ou brasileiros formados no exterior e que queiram trabalhar no Brasil tem até a próxima terça-feira para fazer a inscrição no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos ou Revalida. A primeira etapa do exame vai ser realizada no dia 25 de agosto em 10 capitais brasileiras, quatro a mais do que no ano passado. Para se inscrever, o candidato deve ter CPF, um diploma autenticado por autoridade consular brasileira e expedido por uma instituição reconhecida no país de origem. Caso seja estrangeiro, deve estar vivendo em situação legal no Brasil e apresentar um certificado de que fala português. As inscrições podem ser feitas pela internet. Com relação ao ProUni, os candidatos que ficaram fora das duas chamadas já realizadas e que queiram fazer parte da lista de espera podem fazer a inscrição até o próximo dia 29 também pela internet. Ricardo Carandina, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto